Um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o repórter Matheus Oliveira, que tem os destaques lá da capital. Meu amigo, como é que tá o clima por aí? Eu vejo pelas plataformas de redes sociais, nublado e chovendo. E hoje, como é que tá em Campo Grande? Bom dia. É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Por aqui a gente tem tido bastante chuva, viu, Israel? Os dias sempre nublados, com pancadas de chuva ali variando pelo dia. Mas segue calor. A notícia é que a temperatura máxima tem caído. Nos últimos dias, a temperatura máxima esteve ali entre 36 e até 38 graus. De hoje até o Natal, a previsão de temperatura máxima está ali estável em 33 graus. Pra hoje, a mínima é de 23, a máxima é de 33 e também com chuva. Também está previsto de hoje até o Natal algumas pancadas de chuva durante o dia. Certo, Matheus. Vamos falar de operação da Polícia Rodoviária Federal, é isso? Também, Israel. Começa amanhã a operação Natal da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias aqui do estado. Vários agentes estarão pelas rodovias fiscalizando os mais de 4 mil quilômetros das rodovias federais aqui do estado. Essa operação segue até segunda-feira visando as principais, combater as principais infrações de trânsito como a alcoolemia, a direção sem capacete e também a direção com, desculpa, levar crianças no carro sem os aparelhos necessários. A PRF orienta que quem for viajar faça uma revisão no veículo, veja se está tudo certinho antes de pegar a estrada. Aqui em Campo Grande hoje também, a notícia é da doação de um terreno para a construção do centro de atendimento à infância aqui na capital. Essa doação será feita pela Secretaria do Patrimônio da União e ela já foi publicada no Diário Oficial. Essa área fica localizada no Jardim e Mato, na região oeste aqui da cidade, e tem 5.900 metros quadrados. O terreno fica próximo à Casa da Mulher Brasileira. Esse centro foi uma das promessas do poder público depois da repercussão do caso Sofia, a menina de dois anos que foi morta em janeiro deste ano. Essa unidade terá um atendimento parecido com o da Casa da Mulher Brasileira, inclusive, e é vinculado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Agora a gente fica na expectativa pela construção desse centro e vamos acompanhar de perto essa situação. Israel.